Eu queria dar uma boa notícia para todos vocês. Saiu anteontem o índice de orçamento aberto de 2015. O Brasil subiu seis posições. No último índice, em 2012, ele estava em 12º lugar. Hoje nós passamos para o 6º lugar, a frente de Reino Unido, de Alemanha, de França. O que consolida a nossa posição com relação à transparência dos recursos públicos no Brasil. O interessante é que a gente tem feito cooperações técnicas com outros países, exportada essa nossa expertise, esse nosso conhecimento, para outros países como o Paraguai, que acabou de sancionar a sua lei de acesso à informação. E é o Salvador, que ano passado, em 2014, a gente teve uma efetiva cooperação entre os países e ajudamos ele a lançar o portal de transparência. E é interessante que ele subiu dez pontos nesse índice. Então a gente também fica muito feliz de ver que os países da América Latina, enfim, estão nos procurando para dar esse auxílio. O importante também, deixar registrado, é que todo esse trabalho que a gente está tendo, de vários órgãos que estão disponibilizando as informações públicas, isso ajuda muito, tanto na gestão pública como no combate à corrupção. Várias notas de jornais, várias notícias que a gente vê por aí, sempre tem citado, fonte, portal da transparência, ou pedido feito via lei de acesso à informação. Então o Brasil tem procurado colocar canais e instrumentos para fortalecer a participação da sociedade no orçamento público, seja na construção das políticas públicas, seja no acompanhamento da execução. E eu acho que esse é um ponto muito positivo para o nosso país. Isso é um ponto positivo para o nosso país.